Policiais da 2ª Companhia Independente do Promorá fizeram aqui uma grande operação para prender pelo menos 7 indivíduos envolvidos num assalto a um rapaz que vende joias. Foram recuperados as joias do rapaz, mas houve aqui no fundo dessas casas troca de tiros, bandidos pulando muros, fazendo famílias reféns. Do outro lado, mais agilidade dos policiais do Promorá tiraram de circulação esses elementos que praticaram esse assalto aqui no Parque Eliane, na zona sul de Terezinha. Eles estavam dentro dessa residência, que já vai saindo um rapaz aqui, um dos envolvidos. Eles se esconderam dentro dessa residência, mas aí a polícia chegou agilmente e conseguiu capturar aqui quatro elementos dentro dessa residência. Inclusive, eles chegaram a fazer a família aqui de reféns. Aqui, o outro segundo envolvido aqui, nesse roubo, nesse assalto a esse rapaz que vende joias. Qual é a sua participação nesse assalto aqui? Rapaz, meu, só sumiu só meu bagulho mesmo. Você mora aqui, essas coisas estavam todas na sua casa? Ah, na minha casa não. Eu só passei correndo, joguei as coisas e saí correndo, senhor. Mas então você confirma que você participou do assalto? Não, não assalto não. O hospital que os caras estavam vindo era matar a gente aí. E essas joias, esses computadores? Rapaz, eu peguei para eu voltar com medo de devolver isso. Depois de aproximadamente duas horas de operação aqui no Parque Eliane, a recuperação dos objetos roubados. Oito panos de joia, três facas. Tem também essa arma artesanal que dispara dois projéteis de calibre .38. Um foi deflagrado e o outro picotou. Aqui nós podemos observar, aqui ó, a bala picotou no disparo que foi feito. Como funciona aqui? O policial vai mostrar aqui como que essa arma funciona. Coloca-se o projétil ali, ele puxa e engatilha e aí dispara. Funciona e é letal, assim como qualquer outra arma. Vamos falar aqui com o comandante que está comandando aqui a sua operação. Comandante, um trabalho rápido, bem feito da polícia, a recuperação de todos os produtos roubados e presos, vários presos aqui no Parque Eliane. Positivo. Nós vamos deixar a entrevista maior para o coordenador supervisor que está lá na central de flagrante aguardando vocês. Ele solicitou a presença do Pramorar junto, o 17º, e a gente fez isso, a recuperação desses objetos. Vamos continuar a busca novamente. Vai a viatura que estão aqui da Rocam, Bop, Tática, Pramorar e 17º, eles estão dirigindo pela lá. O supervisor vai dar com detalhe para vocês, como foi o início, o tiroteio que houve primeiro, ok? Aqui também materiais roubados de escolas que estavam escondidos nessa residência. Esses computadores aqui, junto com essa impressora, estavam nessa residência aqui na rua São José, e eles foram encontrados dentro da residência. São produtos roubados de escolas, segundo a polícia militar.